Bom, olá pessoal, bem-vindo, eu sou o Dan Hop, já sabe, já deixa aquele like no vídeo, sim, isso aqui é o canal, né, chegou a segunda-feira, a gente vai fazer um tour aqui nos NPCs, ver o que tá disponível pra nossa alegria aqui na semana, beleza? Então, se puder também ajudar na nossa meta de like, hoje vamos conseguir aí uns 150 likes no vídeo? Quem sabe, hein? Dá uma forcinha aqui, deixa um likezinho aqui pra poder aumentar o nosso alcance do canal também, show! Então, antes de mais nada aqui, a gente vai tá, deixa eu pegar aqui informações pra vocês, equipamento, inventário, tá? A gente vai tá farmando garra de patos, incêndio de aço e fragmento de riven, ó, fragmento de riven, fragmento riven, tá? Você vai usar 30 desse na semana, aí tem incêndio de aço, aí já usa um pouco mais, né, incêndio de aço, e também você vai usar garra de patos, tá? E eu mostro onde você farm isso aqui, belezinha? Vamos começar primeiro a pegar nossos rivens, né? Então a gente vai aqui na terra, ó, vamos aqui na terrinha, e vamos lá pegar nossos 3 rivens, 2 rivens, na verdade, né? Vigilha e ferro, tá? A gente vai pegar aqui 2 rivens grátis e mais uma curva, lembrando também que temos lives aí de segunda a sexta, na Twitch, se quiser aproveitar aqui, vou deixar o link pra vocês, cola lá, a gente vai ter sorteio, Tira dúvida, entra pra jogar junto, formar aias, e vai, e vai, toda semana, então aí de segunda a sexta. Sai domingo às vezes também, mas contra os jogos, tá? Aí vocês me vêem aí, ó, do meio-dia, ó que interessante, do meio-dia até as 18 horas, tá rodando nossa rádiozinha com música e outros jogos pra se juntar moedas pro sorteio, tá? Ó, vamos lá, 2 fragmentos de rivens, aleatórios, né? Um rivens aleatório, um de rifle, eu gasto 10, tá gente, aqui, ó, mais um também aleatório, tá? Então com isso aqui eu peguei 2 rivens aleatórios, gastei 20 fragmentos de rivens, aproveita e pega também curva, custa 10 fragmentos de rivens, vem 35 mil curvas, show? Aí acabou, tem semana que vem aqui, de volta aqui, e fala com o Paladino, belezinha? Lembrando que você tem que fazer o que? Corrente de Heros. Bom, foi mais organizado, né? A gente vai fazer um vídeozinho amanhã, sobre o resumo das atualizações que veio do Warframe, então a gente vai ter um vídeozinho aí, em vez de falar sobre o que vem, e vai falar o que veio, tá? O que está disponível pra gente aí, nossa alegria, show? Bom, vou aproveitar também aqui, ó, eu vou estar vindo aqui, ó, nos dormitórios, tá? Dormitórios aqui embaixo, em dúvida, e vamos ver o que nossa... a nossa... a crítica, nela a gente gasta o que? Porque mata o boss aqui de dúvida, certo? Você vai pegar garra de patos, então você faz história, faz experiência de dúvida, sabe que a minha alcona lá? Matou ela no normal, você ganha 10 garra de patos, tá? Faz rapidinho, dá pra fazer rapidinho, meia hora você vai ficar farmando, rodando o mapa lá, meia horinha você pega 10 garra de patos. Então vamos lá. Aproveitando aqui, dá pra decorar também o ambiente se quiser, mas você vem aqui e fala com a crítica, e vamos ver o que tem essa semana aqui com ela, pra nossa alegria. Ó, ver mercadorias. E aqui também você farma também o culervo, tá? Tem vídeo meu sobre isso aqui também no canal, tá bom? Mercadorias. Caraca, quanto riven? São 5 rivens? Uh, e reator? Eita, bichinho veio que veio, hein? Ó, vale a pena, porque aqui são 20 platinas. 20 platinas, hein? Aqui você gasta... São 20 garra de patos? Uma horinha, vai. Digamos que você quiser farmar com tranquilidade. Uma horinha você farmar isso aqui. Aí você tem mais 15, mais 35, 40, 50. Dá pra fazer uma semana ter farm, cara. Ó, riven e culpa-corpo do companheiro. Agora, que esses rivens é interessante, hein? Né? Riven interessante, companheiro. Né? Lembrando que a gente tem agora a mudança do cavate. Será que você abre com os cavates? O bro? Eu tenho alguns, eu vou tentar abrir essa semana aqui. O outro tá farmando, né? Show! São 3 rivens, ó. Um de escopeta, um de corpo-a-corpo e um aqui pro seu companheiro, tá? E você pega aqui também o reator. Tá bom, hein? Então, temos 5 rivens, por enquanto. Pra isso, você tem que... Ou vou ter que farmar garra de patos essa semana, hein? Essa semana aqui, a gente vai fugir disso aqui não. Tem que fazer, tá? Lembrando, você tem que fazer a jornada de dúvida pra ter acesso aqui a esses itens também, né? Não adianta você querer pular tudo, você tem que vir aqui. Show de bola? Vamos agora o seguinte. Vamos falar aqui, ó. Nos sindicatos. Tá aqui em cima. Diversos, tem concorre de neutro. Beleza? Clica aqui. Vamos falar com o Tenxin. Lá a gente troca a essência de aço. Nele você pega também os adaptadores, pras suas armas melee, arma com bar corpo, tá? E tem tudo aí pra você aí. Pra deixar sua arma mais forte. Primeira e secundária. Tá? Agora temos arcanos, né? Os arcanos aí, pra colocar nas meleezinhas e aí vai. Vamos lá. Vamos ver que nosso amigo tem aqui. Honra do Percurso de Aço. Que tá disponível aqui essa semana. As formas aqui. Três formas. Ah, três formas. Cento e cinquenta. Quanto custa aqui? Custa... Seventa e cinco. Seventa e cinco. Bem pronta? É, acho que vale a pena. Se for minha pronta, né? Deixa eu comprar aqui. Sempre eu deixo aqui dez. Tá? Isso aqui são adaptadores pra você deixar suas armas mais fortes, tá? E também compra aqui, ó. Um decotivador. Sabe o rivei chato pra você abrir? Olha, você pega aqui, ó. Toda semana você vem e pega aqui. Um por semana, né? Tem cuva também e tem relíquias se você quiser pegar aqui. Tudo você troca por essência de aço. Belezinha? Bom, então você viu aí que você tem aí... São cinco riveis por enquanto. Temos um reator. E temos... Um decotivador. E também ali formas. Semaninha tá bom, hein? Bom, agora é o seguinte. A gente vai vir aqui em cima, ó. Tá? Então essa semana aqui a gente tem o quê? Um... Um fragmento de arconte azul. Certo? Aí tem a chance de vir formado em tal. Beleza? E aí tem a missãozinha de defesa móvel, escavação e... Comforo direto. Eu farei isso aqui, ó. Tudo com a Cora. Mas eu vou brincar um pouquinho com a Kumei. Tô montando umas buildzinhas pra Kumei. Belezinha? Aí eu tô montando umas buildzinhas pra ela aqui. Vamos lá. Então é o seguinte. Temos aqui o fragmento de arconte. Vamos ali na... Vamos voltar de novo aqui em Demons? Vamos falar com o Sancton. A gente vai ter aqui uma maneira de você pegar mais cinco fragmentos de arconte. Né? No bode louco. Tem a chance de fazer mais difícil e ter mais chance de vir mais. Dá pra pegar dez cada semana. Eu tô fazendo as contas porque é o seguinte, ó. Vamos fazer as contas aqui, ó. Temos um disponível lá, certo? Antes de mais nada, você tem aqui com o passarinho louco. Cadê o passarinho louco? Ali, ó. Você tem um com ele. Vamos lá. Vamos lá pegar o passarinho louco de vermelho com ele. Aproveita pra você ver aqui, ó. Se tem alguma coisa nova, né? Que veio a atualização. Não veio nada de novo aqui do Corvex e tal. Beleza. É aqui, ó. Tesouro brilhante, tá? Então a gente tem aqui um outro azul. Belezinha? Compra aqui, ó. Você gasta ponto e reputação. Aí você pode repor com missões ou se quiser você pode ir ali embaixo igual eu faço. Eu vou lá e troco o Volcas por reputação. Tem bastante. Fala nisso eu tenho que fazer uma continha mais cia a zero umas missões, viu? Só pra pegar o ponto, cara. Vou aqui, ó. E troco a reputação com ele, né? Pegando os pontos. Deixa eu descer aqui pra você, ó. Tem 30. Eu gastei, tá vendo? Eu gastei 30 mil de pontos lá de reputação. Repõe aqui, ó. Resgato e pronto. Gente, barrinha aqui. Você vê? Você tá cheio de novo. Deixou? Bom, vamos voltar aqui um pouquinho sobre a nossa conta, né? Então a gente tem dois fragmentos de Arconte, certo? Um com o passarinho louco e o outro na missão. Aqui. Aqui. Dá pra pegar 5. Já é sorte, certo? 5. São 6 e 7. Mas o que acontece? Aqui em cima. Aqui em cima. O que você já é mais forte? E dá pra pegar 10 mesmo, cara. Cadê você? Aqui, nessa missão aqui. Tá vendo aqui, ó. Ele me deixa escolher o ré. No meu caso, tá? Ré, os miragens, o que tá. Um dos 3, tá? Fazendo a modificação bonitinha aqui, né? Vindo com a Octavia. Ou vim com a Xedu. Catabolist. E Vitrica, até o exemplo. Aqui tem a chance de vir 5. Eu já peguei algumas vezes, tá? 5 para o Mente de Arconte. 5. Com mais 2, certo? Daria 7. E aqui, você vai fazer o que? Aqui você vai gastar pulsos, ó. O que acontece, ó. Eu desbloqueei aqui, ó. Tenho 5 pulsos, certo? Vou desbloquear pra vocês verem. Desbloqueei. Gastei. Vou gastar 2 pulsos. Ó. Eu gastei 2 pulsos aqui. Sobou 3. Então, se eu tiver muita sorte na semana, né? Eu venho aqui no bode. Sobou 3 pontinho. Tô vendo aqui, ó. Células Netras. Tá vendo, ó. Sobou 3 pontos, ó. 3 pulsos. Então, vou fazer 3 missões aqui. Certo? Lá sim, pode vir 5 com 8. Dá pra vir 10. No todo, no total, se der muita sorte, você consegue pegar 10 fragmentos de Arconte. Mas aí, é sorte demais, né? Mas já aconteceu de pegar 5 lá, já. Naquela missõezinha. Fala, gente? Então, eu tenho aí essa semana aqui. Deixa eu te dar o ESC aqui, ó. Então, essa semana aqui a gente tem bastante coisa interessante. Na aí, veio a atualização aí de... Da... Comei, né? Então, a gente vai fazer um vídeo amanhã sobre um... O resumo do que foi que veio de interesse... Toda a atualização, né? E o que veio pra nossa alegria aí. Tá, aproveita esse e-mail aqui embaixo também, ó. Só pra bonificar aqui, ó. Dá uma bisoiadinha aqui, ó. E a Comei... Deixa eu vou no bocão aqui. Deixa eu só mostrar qual habilidade que foi dela aqui, ó. Comei. Já joguei ela pro bocão. Tá lá. Foi essa habilidade aqui, ó. Que é interessante, hein? Seque-se dos encantamentos... De... Oma... Oma... Oma Mori. Essas são habilidades que foram pro Helmet. Falou, gente? Deixa eu ir aqui no vídeo. Mais uma vez, obrigado por ficar até aqui. Deixa o like. E eu estou na live a partir das oito horas aí. E vai estar jogando um pouquinho com a Comei aqui. Mandando umas biudizinhas com ela. E suas armas também que vieram com ela. Armas fortes, viu? Deixa eu ir aqui no vídeo. E até mais. Valeu. Tchau. Faltou alguma coisa? Acho que não, né? Tô sentindo que faltou alguma coisa. Acho que não faltou. Fala aí. Só tirar a dúvida aqui. Antes que eu fechar o vídeo. Então vamos lá fazer uma recapitulação do que foi. Bom. Garra de Patos. Certo? Temos ali três Rivens. Dois lá na... Dois ali na Terra. São cinco Rivens. Temos aí a possibilidade de pegar dez Fragmentes de Arconte. Né? Com as missõezinhas. Falamos com o Tenshin. E só. E a Cris está recheada com o itemzinho. É isso aí. Deixa o like do vídeo. Até mais. Valeu. Tchau. Tchau.